A comemoração do aniversário de seis anos do Ferrujão teve início no estádio do Guarani com o desfile do aniversariante e seu convidado especial, o Botafogo de Brumal. Nas quatro linhas, com a bola rolando, aos sete minutos, Elcinho fez Ferrujão 1 a 0. Na etapa final, aos seis minutos, Vovô descontou para o Botafogo 1 a 1. Aos 24 minutos, Valber anotou no placar Ferrujão 2 a 1. Aos 44 minutos, Lilica fechou a partida em 3 a 1 para o Ferrujão. Os técnicos do Botafogo e Ferrujão, além do presidente do Ferrujão, falaram sobre o jogo de aniversário. Fizemos uma ótima partida, merecemos o trofeão e vamos continuar tranquilo, seis anos, mas vai chegar o sétimo, oitavo e nós vamos estar presentes com mais vitórias. E qual é a expectativa para 2018 e com 2017 já fechando? A gente vai fazer um elenco, vai aprimorar mais e vamos ver se continuamos. Para a gente é uma imensa alegria participar do Ferrujão, a gente teve o prazer de conviver com ele a primeira vez em janeiro de 2011, lá em Brumal, e se tornou-se uma amizade muito grande entre as duas equipes. Então, para a gente é muita alegria, a gente vem aqui duas, três vezes por ano, eles também vão lá duas, três vezes por ano, e a gente faz com muito amor, com muito carinho e a satisfação imensa, sempre recebido aqui com muito carinho, com muita dedicação de todos. Então, só tento agradecer e para lembrar o Ferrujão mais uma vez. E o importante é que a gente começou o ano com o grupo e fecha o ano com o mesmo grupo. O importante da união está aí. Olha, foi o importante que a gente começou com ex-jogadores, dois irmãos, que tinham acima de 40 anos, que tinham parado de jogar lá, a gente formou o Ferrujão. Juntamos a equipe, a turma, os amigos e formamos a equipe. Começamos para jogar só dois jogos por mês. Aí acabamos pegando e jogando os quatro jogos. Aí, hoje, nós estamos completando seis anos de alegria e só de alegria mesmo. Nós ficamos, não fica nem um domingo sem jogo, a família é tudo junto e, graças a Deus, nós estamos aí comemorando seis anos do Ferrujão. E qual é a expectativa para 2018? A expectativa é das melhores, tá? A gente, cada ano, a gente está melhorando mais e, cada vez, a gente está melhorando com o Arlindo e o Luiz nos apoiando nessa caminhada aí. E 2018 vai ser melhor ainda que esse ano. A direção do Ferrujão prestou homenagem ao presidente do Guarani, Toninho Rocha, e também ao nosso apresentador do Top Sport, Jota Messias. Em comemoração aos seis anos da fundação do Ferrujão, o estádio do Guarani abriu suas portas para um amistoso entre o aniversariante e o Botafogo de Brumau. O presidente do Guarani, Toninho Rocha, além de parabenizar o aniversariante, anunciou novas propostas de melhorias para o estádio em 2018. O Guarani, eu me sinto honrado porque tem vários campos na cidade e logo escolheram o Guarani para a gente participar, ser parceiro aí. Para nós é uma alegria muito grande porque o Arlindo, o Juninho, que são os diretores direto do clube, isso é, para nós, é muito gratificante. E, igual eu disse para eles, olha o que precisar do Guarani. O Guarani está sempre com as portas abertas aí para esses eventos beneficentes, quem é mais interessante, né? E isso, o Guarani está sempre aí, as ordens, as portas estão abertas. Já falei, inclusive, nós vamos com o Caburé lá na sede do Guarani, no Troféu Paulo Munheca, no dia 21 de dezembro. Então, vai estar abertas as portas lá. O Guarani, assim, vive de parcerias. Agora, igual eu disse antes, o campo tem essas dificuldades de chove, a gente não tem uma drenagem, mas ano que vem, se Deus quiser, vai acabar isso. A gente vai fazer uma drenagem aí e vai resolver esse problema do Guarani.